O Tribunal Superior Eleitoral requisita, por meio de ofício, auxílio das Forças Armadas nas eleições deste ano. Os militares irão ajudar a garantir a votação em locais específicos definidos pela Corte Eleitoral. Os candidatos seguem percorrendo o país, buscando aí convencer os eleitores que são a melhor alternativa. E a gente fica de olho. De olho no voto. Lula e Bolsonaro e Simone Tebit não têm agendas públicas nesta sexta-feira. Ciro Gomes estará em Belo Horizonte para um encontro com empresários. Nesta quinta-feira, o candidato do PDT criticou Lula e Bolsonaro por não se comprometerem a ir ao debate do consórcio de imprensa, marcado para 14 de setembro em São Paulo. Nas redes sociais, Ciro postou que os gêmeos fujões repetiram o absurdo de abandonar o debate. Como os dois são os líderes na pesquisa, o debate foi cancelado. Ciro também criticou a imprensa pelo cancelamento do evento, organizado por composto G1, o Globo, Valor, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL. Nova pesquisa Genial Quest de intenção de votos para a presidência da República entre os eleitores de Minas mostra queda substancial da vantagem de Lula para Bolsonaro. O Instituto Quest entrevistou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 6 e 9 de agosto. A margem de erro é estimada em dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número de identificação BR-08-299-2022. Desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos venceram em Minas Gerais. AAKL-NAMAS conhecimento. É a CERB-519-2022. Aúsica.